Se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar. Se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar. Se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar. Se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar. Se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar. Se eu caminhar, se eu caminhar, se eu caminhar. 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 Obrigado.